Quem é esse Lebesguedo? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um flyer que still fly, oh? What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Holy shit Up the smoke, só balão Pede a pose, sou esse é fã Jogando lino, meu double cup, bebe negro Eu me joguei na rua, me pedi foi cedo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, sou tadinho Pede mais, que é meu gosto Viu o beat car no meu processo mesmo Eu tava perdido, mas disse eu me lembro Eu posso ir hoje, me dá esse veneno Slip, vou Bebe o drink azul, poucas Eu não sou mais um, eu vim da Bahia Por causa do dor de barriga Fiz um show sold out, enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jato dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Up the smoke, só balão Perde a pose Jogando lino, meu double cup, bebe negro Eu me joguei na rua, me pedi foi cedo Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, sou tadinho Ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the pizza Fuck the soul Solta Fiz um show sold out, enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jato dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Up the smoke, só balão Perde a pose Jogando lino, meu double cup, bebe negro Eu me joguei na rua, me pedi foi cedo Enra na van, diz que é minha fã Joga pra cá Oh boy, you ain't dumb on this one Eu te furo E aí Eu te furo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti